Oi meninas, lembra que eu falei que eu ia pôr uma peça aqui embaixo dessa blusinha que eu fiz na aula anterior? Então, agora eu vou desenhar uma pantacur para colocar nela. Eu ia fazer uma pantalona, mas é que o meu pano acho que não vai dar. Então eu vou trabalhar com 26,5 de cintura. Aqui eu vou desenhar um retângulo. Desculpa, desculpa. 30 centímetros de quadril pelo comprimento da minha pantacur, que é 80 centímetros, que eu acho que é a única coisa que o meu tecido vai dar ao restante. Se não der, também eu resolvo e faço os shorts, né, mais curtinho. Eu vou marcar lá embaixo 80 centímetros, já andei fazendo algumas anotações aqui, para adiantar. Ó, deixa eu pegar o que precisa. Quarta parte do quadril pelo comprimento da minha calça. Então não tem muito o que errar. Sempre que eu começo uma peça, uma menina ontem ainda me perguntou, mas prof, é sempre a quarta parte? É, a quarta parte eu vou desenhar só contornos, como calça, saia, blusas, pela parte mais larga, que é o meu quadril. Então ficou 80 por 30. A cintura minha é 26,5, então eu já defini ela ali. A altura do meu quadril, eu tenho que tirar com a pessoa sentada. Vocês lembram que eu já comentei sobre isso? Tira com a pessoa sentada, vai dar daqui e aqui 25. Então eu tracei 25 aqui. Ó, a altura do quadril aqui é 25. É até onde a pessoa está sentada. Se a pessoa for gordinha, mas ela for alta, não influencia, gente. O que influencia aqui é a altura mesmo. Aqui, a saída do gavião eu faço com três. Eu já até tenho, em alguma outra, outro vídeo aí, o molde de uma pantalona. Mas como essa aqui, eu quero encaixar ali, eu quero fazer com as medidas que batem ali. Aqui em torno de 7 centímetros. E aí eu faço a curvinha minha de gavião e levo até a minha cintura aqui, ó. Aqui eu desço, porque como ela é larga e solta, então eu não vou me incomodar de afinar a perna. Ela vai na mesma linha do gavião, até embaixo, ó. Tá aqui, ó. Essa é a frente da minha pantacor. Né? Simples assim. A quarta parte do quadril mais dois. Então, foi um... É... Quarta parte... Eu vou escrever pra vocês gravarem. Quarta parte... Mais dois. Porque a quarta parte foi trinta. Mais o dois aqui. Trinta e dois. Aí você vai me perguntar, por que quarta parte mais dois aqui na frente não? Pra dar a leveza do traseiro da pessoa. E vou fazer ela... Pelo meu comprimento, que é 80 centímetros. Né? A quarta parte do meu quadril pelo 80 centímetros. Do comprimento que eu planejei, né? Vamos ver até onde vai dar meu tecido ali. Então... E aqui eu fecho com a quarta parte de novo do meu quadril também. Certo? Aqui, agora eu vou... A lateral eu vou usar como margem, tá? Tô usando a partir daqui. Aqui eu vou tirar 25, que é a minha altura de gancho. 25. Vou botar aqui gancho. Se você quiser aproveitar... Aproveita minhas medidas aí e faz do tamanho, se você chegar próximo. Como é aquele tecido ali, é um tecido que estica um pouco, não teria problema nenhum. Então, eu tracei o meu gavião, tá, meninas? Tá aqui ele pronto, ó. Agora, aqui... Eu até parei de cortar, eu tava cortando. Parei porque eu quero mostrar um negócio pra vocês. Aqui eu saí 3. Nesse caso, aqui eu vou usar o 130 do meu quadril. Vou cortar o último número. Ficou 13. E vou botar mais um. Vai ficar 14. Então, eu posso fazer um gavião. Se eu quiser fazer com 13, eu posso, porque ele tá com uma folga bem boa, tá? Mas eu posso usar o 14 também, ó. Aqui ficou com 14. Por quê? Porque eu sou o plus size, né? E aqui eu faço com 3. Até com 3,5 dá pra fazer. Aqui lá eu subi com 7. Aqui ficou com 7. Aqui ficou com 3. E aí eu vou fazer essa curvinha de mão livre aqui, ó. De mão livre, né? Não essa bagunça ali. Ó, eu vou passar por aqui e vou aqui na ponta, ó. Viram como ficou bem curvado? Lembram da minha cintura, 26,5? Eu vou tirar uns 2 centímetros aqui. Pra ficar com uma curvinha de cintura. Aqui eu tirei também, ó. E aí eu vou fazer essa curvinha. Posso fazer ela mão livre também, ó. Só pra eu sair fora. Aí você me pergunta, onde eu saio aqui? A média de uma altura de quadril é 16 centímetros aqui. Mas se não tirar 16, tirar 14, aqui ela é solta, né? É uma calça bem tranquila, bem solta. Aqui, agora sim, eu vou chegar no 26,5, que é a minha cintura. Nesse caso, eu tô usando a minha cintura padrão. E ela vai subir, porque eu vou pôr elástico atrás e ela tá aberta na frente. Então, vocês vão ver que ela vai ficar bem boa. Ó, fiz a ligação. Toda calça precisa de 3 centímetros a mais atrás. Até mesmo pra macacão, gente. Isso aqui é 3. Isso aqui tem que ter na calça. Senão, você não consegue vestir a calça. Percebem que ela já dá pra ver ela aqui, ó. Eu posso levar ela nessa linha aqui da minha régua. Mas eu posso levar ela reta, porque eu quero ela bem solta, bem saia mesmo. Então, o mesmo 14 que eu aumentei lá, eu vou aumentar aqui. Ó. Vou levar ela retona mesmo, bem pantalona mesmo, tá? Tá ela pronta aqui. Aqui, eu tava talhando na frente. Aqui deu, né? É isso aqui. Aqui eu baixei 2 centímetros. Pra quem não sabe, daqui eu fiz com 2 centímetros, tá, gente? Esse pedaço aqui. Só pra vocês saberem. Agora eu vou talhar e vou pôr na... Ó, compara os moldes, né? Essa aqui é a lateral dela. É aqui, ó. Ela iria aqui, ó. Ela vai dar certinho. Mas é bom comparar sempre. Vou recortar o papel e vou trazer pra vocês ver. Tirei 53 de comprimento no papel. Eu vou fazer um cos só pra frente, meninas. Porque atrás ela vai ser grudada no... Na blusinha. Esse já era meu projeto inicial. Então, mas se você quer... Aqui eu tiro em diagonal. Ah, você quer saber quanto que eu tirei aqui? Ó, 2 centímetros. Tiro dois aqui. Tiro dois aqui. Aqui, o total dessa parte aqui é 53, porque é a minha cintura inteira, né? Ó. Ele ficou anatômico. Ele vai na frente, esse. Posso até pôr um elásticozinho dentro, acho que eu vou pôr. Porque senão ele... Ele vai segurar assim mesmo, né? Mas a gente tem mesmo. Agora sim, eu vou pegar o tecido. E vou ver que comprimento que ele vai dar. Mas pelo cálculo meu, era aquilo ali mesmo. Vai faltar um pedacinho. Mas lembra que eu aumentei um a mais? Esse um a mais já pra essa folga. Aqui eu vou levar ele reto. Não tem problema, porque ele tá bastante... Bastante largo aqui. Aí eu uni os dois aqui no centro, ó. Pra eu tirar o inteiro. E como ele é inteiro, não tem problema. Unir os dois. Vai faltar no comprimento. Não faz mal. O importante é que eu aproveite o meu material que eu tenho em sobra. Aí eu vou talhar e vou trazer pra você ver. Aqui do lado eu vou abrir só um pedaço. Lá pra baixo não precisa, porque eu quero ter ela bem larga. Então eu vou só montar ela agora. Ela tá pronta, ó. Aí aqui eu vou botar a costa na frente. E essa aqui eu prendo nas costas da nossa peça. Lá o comprimento é o limite. Lá eu vou só fazer o limite ideal. Isso se chama aproveitar o material, né? Olha que pouquinho. Então eu vou só dividir aqui pra fazer o cós, que o cós é só na frente mesmo. Né? Que eu já tinha diminuído a faixa lá na montagem, lá na blusinha. Então eu vou botar na frente, só. E vou talhar um cósinho pra pôr ali. Vou fechar o gavião da frente com o gavião da frente. O gavião de trás também. Aqui. Ó, os dois gavião fechados. Agora eu vou fechar entre pernas. Né? Fechei a frente, fechei a costa. Vou fechar entre pernas. Vou unir bem aqui no meinho, ó. E vou fechar entre pernas dele. Dois lados. Tanto um quanto o outro. Vamos ver como é que vai ficar essa nossa pantacu. Com pouco tecido. Eu sempre começo do meio e levo de uma perna pra um lado e depois pro outro. Essa parte aqui, eu vou separar pra pôr o cósseco que tá aqui esperando pra ser botado. Essa parte aqui é a traseira dela. Lembra da traseira dela? Então, eu vou pegar a blusinha que eu fiz na aula anterior. Lembra que eu deixei ela aberta aqui? É pra isso, ó. Pra nós chegar agora, ó. E encaixar a blusinha, ó. Aí ele vai virar um macacão, um macacão, algo do tipo. Se ficar uma... Se eu não gostar do comprimento, eu acabo cortando e virando short. Mas acho que vai gostar. Acho que eu vou gostar. Ó, fechei, uniu as costas. As duas costas. Tanto da blusinha, quanto do macacão, da calça, ó. Isso aqui é a parte das costas. A frente vai ficar aberta. Eu vou botar um elástico aqui. Eu vou mostrar pra vocês como eu passo o elástico. Aqui tá a nossa cinturinha das costas que eu tô fazendo. Peguei um elástico fininho. Esse elástico é a metade da cintura da cliente. No caso, o que eu tô fazendo pra mim. É metade, porque eu só vou usar as costas desse. O outro eu vou botar de outra forma, a frente. Ó. Então eu vou botar ela ali bem pertinho da faca. Evitar que ele corte. Tirar só um pedacinho. E aí, ó. Marquei aqui, que isso aqui é aqui o meio, ó. Pra eu poder puxar ele. Vai costurando, já vai puxando, né? Com maior cuidado, você consegue fazer. Não tem problema. Se você tem medo da overlock, passa na reta isso aqui. Ou na zumbi-zumbi, também resolve. Eu vou tirar a marcação. E vou até o final. Escapou aqui, ó. Vou lá fazer de volta, ó. Escapou ali, vamos lá fazer de novo. Esse costa, eu já fiz ele em outras aulas. Ele parece igual, só que não tem a parte de baixo, porque esse é só uma. Então eu vou colocar ele. Vou fixar o... Coloquei o elástico ali dentro. E vou fixar o elástico ali dentro. O elástico, porque esse é só a parte da frente. Eu vou fixar desse lado. E vou fixar do outro lado também, ó. Aí ele já vai ficar certinho. Lembrando sempre que ele tem que ficar reto. Ó, ele tá torcido, ó. Sem torcer. Ó ele aqui, ó. É isso aí, eu fixo ele, ó. Ele estica. E vai dar uma firmadinha na cintura, tá? Prontinho. Agora eu vou pregar esse... Esse cos aqui, ó. Eu gosto, e eu sempre digo pra minhas meninas aqui, quando eu tô em treinamento. Agora vir aqui e passar um acabamento aqui, ou uma linha reta aqui. Pra elas não terem problema de... De perder uma das partes. Né? Ó. Elas vêm certinho. E aí não tem erro. Vai ficar certinho, já tá pronta. Agora eu já vou pegar... A minha peça já tá aqui na frente. Tá aqui, ó. E aí eu vou só encaixar ele na parte da frente. Vocês percebem que eu tô trabalhando, que a lateral dele tá aberta ainda. Por isso que eu abri aquele pedacinho, pra eu poder fazer esse trabalho aqui, ó. Ó, vou fazer isso aqui, meninas. E vou trazer pra vocês como fechar a lateral daí. Pregar ele todo, ó. Dá uma puxadinha. Esse tecido pedece muito bem. Tá aí o nosso cos na frente, ó. Ele tá assim, dando essa puxadinha, porque ele tá com o elástico dentro. Essa era a ideia mesmo. Eu quero que ele dê uma apertadinha. Eu vou pôr na mesa pra vocês. Lembra que ele tá aberto assim, ó. Aberta a calça na lateral. Aqui tá minhas costas. Aqui tá minha frente. Lembra que eu tinha deixado uma aberturinha na lateral aqui? Ó, agora ele vem, ele vai fechar. Essa aqui até ali, ó. Foi os três que a gente deixou, lembra? Então. Fechou, né? Bonitinho. Agora eu venho com esse por cima, ó. Por isso que eu abri a lateral um pouquinho. E ele vai prender em cima. Então, aqui na lateral, eles vão ficar todos unidos, ó. Eles vão ficar todos unidos. Deixa eu tirar o alfinete, porque aqui tudo vai atrapalhar. Isso. Ó. Ele vem aqui, meninas. E fecha inteiro, a lateral inteira, ó. Tá vendo? Ele vai pegar tudo. Vai ficar tudo unido. É isso aqui. No outro lado, a mesma coisa. Vou fazer o mesmo processo que eu laticar agora. E daí, vou passar uma overlock ali até aqui. E aí, tá pronto. Eu acabo no nada aqui. E aí, trago pra vocês verem. É, assim. Tem que cuidar agora aqui, ó. É isso aí, ó. Tá aqui. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá tudo certinho. Então, aí tu vem aqui, organiza esse. É muito fio. Organiza esse. E vem costurar. Pode linhavar, caso você tenha dúvida que ele escape. Aqui a lateral. Lembra? Aquela abertura que eu deixei entre a... A frente e a costa. Agora eu levo pra um pedaço e saio fora. E tá pronto a lateral dele. Eu vou virar ele. Vou sentir que... Ah, ficou bom até. Um pouco de tecido que tinha. Ó. A ideia era essa, meninas. Atrás, inteirinho. Quando eu fechar e eu estiver usando... Ou a Luna, alguém... Esse aqui eu vou abrir e vou descer aqui. Estiver usando, ela vai vir. Se bem que ali vai afastar, não vai aparecer. Ela vai transpassar, né? De qualquer lado que a pessoa escolher. É uma... Parece confuso, mas ele é bem tranquilo pra fazer. Vocês acompanharam o passo a passo. Vocês estão percebendo aí, ó. Aí... É porque macacão... A gente tem que ter uma facilidade de movimento na hora que a gente precisar, ó. Ele vai dar a volta. Ele vai dar o macacão pronto. Eu vou botar pra vocês verem. Tá, meninas? É isso aí. Oi, meninas e meninos. Vamos completar a aula da blusinha? Lembra dessa blusinha da aula anterior? Eu fiz uma pantacur, porque o que sobrou foi só um pouquinho de retalho. A faixinha que amarrava, ó. Atrás foi unido. Então, ela veio a mesma coisa e ela fica assim. Como vocês vão ver no início ali das filmagens, ó. Aqui ela faz assim, ó. Então, ela ficou bem gostosinha pra usar. Ela... De um lado ela tem a casa que sai e do outro ela vem por cima. Esse lado ela vem por cima. Deixa eu me ver aqui. Ó. Esse ele vem por cima e esse aqui tem a casa, ó. Aí ela volta e faz um acabamento. É uma ideia interessante. Pode fazer uma pantacur comum, como pode fazer ela unida na blusinha da aula anterior. Meninas, compartilhem lá. Participem. Inscrevam-se. Tchau, tchau.